Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei E tá doendo, eu fiz a minha parte e eu sei Você falou que eu não caía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua cabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo a um gilô Me beijando na boca, na cama Que não é você E que nunca mais ser Olhar no corpo suado Amando, dobrado Que não é você E nunca mais vou E nunca mais vai ser E beba sua cabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo a um gilô Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E que nunca mais vou Olhar no corpo suado Amando, dobrado E não é você E não é você E que nunca mais vou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E que nunca mais vai ser Olhar no corpo suado Amando, dobrado Que não é você E que nunca mais vou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E que não é você E que nunca mais vai ser Olhar no corpo suado Amando, dobrado Que não é você E que nunca mais vou E nunca mais vai ser Sabe quem é Sabe quem é, sabe quem é Nossa, é o Guilho Farrar É pra bater o paredão Guilho Farrar e desce Guilho Farrar Uh, 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 uh